oi gente tá tudo legal por aí gente tá tudo legalzinho tá tudo beleza tranquilo gente edson britz mais conhecido como vulgo para quem é próximo a ele de juninho riqueza sim vou falar sobre esse caso e você que gosta de casos criminais gente ó fica até o final desse vídeo viu fica até o final pessoal vamos lá gente edson britz é um cara que ele ele ostenta é um cara que ele demonstra ser um cara de família um cara que sempre nas suas fotos em todo material que eu busquei que eu visualizei ele sempre tá ali ó estampando a sua a sua filha a sua esposa tá ali também mostrando que ele tem propriedades ele tem coisas que ele que ele possui que tem valores inestimáveis consideráveis e sempre nos lugares que ele vai ele tem a sua marca que é deixar sempre a ostentação sempre deixar ali que ele é um também um cara de família tanto é que em diversas matérias diversas matérias que eu colhi que eu fui lá buscar veriguar tudo certinho gente até porque aqui não é o momento aqui não é o lugar para eu fazer a descrição geral assim que eu digo detalhada de cada passo da pessoa também de cada momento também da sua é vida da do seu momento que cometeu os delitos mas é mostrar a visão dele o como ele se descreve como esse auto percebe como é que ele demonstra para a sociedade o que ele é e a sua é a sua visão de mundo a sua visão sobre o que ele é entendeu então o que eu vi nos registros é o seguinte primeiro a ostentação é bastante clara bastante visível inclusive em todas as fotos em todas as imagens que ele ele coloca é de extrema ostentação e não faz não faz gente assim não faz não faz nenhum tipo de ele não tem nenhum tipo de reação para que possa encobrir toda essa ostentação que ele tem inclusive nos lugares que ele vai inclusive em matérias que eu vi vi a ostentação de bebidas e coisas que ele aluga e os ambientes que ele fica na área VIP e é sempre marcado por essa ostentação que mostra que ele ele tem esse interesse se ele não tivesse ele não estaria estampando isso nas mídias ele não estaria estampando isso daí ele tem esse prazer isso é demonstrado na nas coisas que ele mostra na ostentação que ele que ele mostra então de uma pessoa que tem interesse em mostrar o que tem o que possui a sua a sua riqueza embora gente embora é muito contrastante com o lar dele que é um lar muito comum tem sim gente tem coisas de valor tem coisas de valor que contrasta muito com a vida dele fora dentro fora de casa o seu lar é um lar como qualquer outro mas um lar considerável sim uma casa com metro quadrado considerável sim também o que nessa realidade de um lar dele demonstra uma pessoa que é totalmente contrário do que acontece fora de sua casa pelo menos o espaço pelo menos o espaço pelo menos o espaço que eu vi que ali ele chamou de de lá ali que ele chamou de casa ali ali ele tem a sua filha que eu não vou dar trazer o nome dela nem trazer o nome da da esposa mas que ali ele tem da sua família inclusive tem uma menina também menor de idade também que eu não vou trazer o nome também mas que ele demonstra ser um lar comum como qualquer outro sabe então será que ali tem alguma intenção esse contraste que tem com a vida fora de casa será que isso traz algo para vocês deixe nos comentários deixe aí a sua ideia sobre essa parte mas vamos lá e tem a parte família como eu disse ele demonstra tem fotos com a família mas que ele é muito família muito próximo da sua família e isso dá uma noção de que ali o que ocorre ali dentro da família fica ali entre a família e isso é muito percebido pelo menos pelas pessoas que estão que estão aí seja assistindo seja investigando seja sei lá procurando algum detalhe sobre a vida pessoal dele inclusive foram as coisas que eu mais vi foi foi marcado disso aí ó a questão da família questão dessa parte da da ostentação e assim a família um bastante unida pelo pelo menos pelo material que eu vi em vídeo também que eu vi algumas reportagens também e vi que eles estão bastante sincronizados no que diz respeito e uma curiosidade também uma curiosidade é que havia em uma das matérias que eu vi que eu vi que está registrada e vocês podem buscar que havia a possibilidade de de término da relação ou de divórcio mesmo de determinar a relação entre eles dois mas não foi isso que eu vi nas próximas eu digo nas atuais entrevistas que foi feito não é uma demonstração totalmente de sincronia de de que ali o ambiente está estável está tudo equilibrado na medida do possível está melhorando o ambiente que teve a questão do homicídio inclusive inclusive do assassinato do jogador do jogador do jogador de são do são paulo o daniel mas assim algumas divergências em relação à questão do que ele tenta comunicar frente ao que foi colocado frente também ao que é demonstrado pela esposa e também do que possivelmente estaria para acontecer nessa questão da dissolução matrimonial o que também sabe mas assim uma coisa curiosa também que aconteceu é que ele estava recebendo bilhetes para uma fuga e aí na ocasião e aí na ocasião ele falou que não iria não iria fugir de forma alguma queria cumprir ali o tempo dele inclusive ele foi preso por esse assassinato muito embora também esteja sendo acusado por outras questões de delitos que ele possivelmente tenha cometido também inclusive tem registros aí em matéria de que apareceram pessoas também dizendo sobre possíveis delitos isso é possível também eu digo relação com determinados problemas aí e coisas que vai muito do contrário do que ele demonstra que ali demonstra um cara que está equilibrado ali inclusive fez uma vida para dizer que está tudo bem que está tudo tranquilo que está tudo tranquilo que ele está passando bem na cadeia que ele transmite essa serenidade de que está tudo tranquilo está tudo bem mas que na verdade no mundo fora e no mundo judicial está acontecendo a investigação e está acontecendo muita coisa está surgindo também muitas questões que não só vai fortalecer o crime o assassinato do Daniel como também dos outros das outras questões que pode ser também é pode ser pode vir à tona também como como crimes que ele possivelmente cometeu também que vai de outras esferas também não só de não somente desse do assassinato do Daniel mas assim o tempo todo ele está demonstrando controle que inclusive é uma coisa que da parte da ostentação que faz um link com essa parte da ostentação dele que é o equilíbrio que é o poder e isso é muito bem corroborado com a situação dele frente ao que aconteceu nas matérias aí tem uma matéria que você pode assistir aí você vai ver que ele se posicionou como oficial de um determinado departamento de um determinado departamento de polícia e assim gente fica bem claro que esse homem aí ele demonstra poder e se ele não tivesse talvez essa situação judicial aí já teria dado o andamento já teria saído o julgamento já teria saído a sentença mas assim olha vamos ficar vamos ficar ligado nesse caso porque esse caso vai trazer muita coisa tona inclusive do que realmente ele é do que ele demonstrou ser um cara um cara que diante do que ele gravou e diante das matérias de ostentação de equilíbrio de poder também de controle mas que agora vem à tona todas essas coisas que mostra totalmente que não tem controle onde ele demonstra que ele tem controle poder onde demonstra que ele tem poder mas pode vir à tona outras situações também mas enfim isso daí são as minhas impressões em relação a esse caso do Edson ele se frente ao assassinato do Daniel ele mesmo se intitulou a pessoa que cometeu que efetuou o que fez o que cometeu o assassinato e esses outros delitos aí que estão vindo aí à tona então se você gostou desse seu comentário deixe seu like também se inscreva e compartilhe para o maior número de pessoas viu gente vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo E aí